Estou no carro aqui, ouvindo César Cidade Dias na Bandeirantes e vem a notícia que a CBF demitiu o Leonardo Gaciba da coordenação da arbitragem. Bem, o que se viu ontem à noite no jogo Flamengo e Bahia no Maracanã foi uma vergonha, né? Porque a bola bateu no peito, o ombro do zagueiro do Bahia, o árbitro deu pênalti, o VAR chamou o árbitro para salvar o árbitro, o árbitro mesmo assim confirmou o pênalti, só que é o seguinte, não adianta demitir o Leonardo Gaciba. O que todos, todos, o que o país do futebol quer saber é sobre o que conversaram o VAR e o árbitro de Flamengo e Bahia. Então a CBF precisa liberar esse áudio, porque a CBF vinha até então liberando os áudios. Precisa liberar esse áudio desta conversa do VAR com o juiz de Bahia e Flamengo ontem à noite no Maracanã. É isso meus amigos, minhas amigas.